yo, o que é isso, galera, aqui é um bom dia, hoje vamos reagir a danelia tuleshova, então danelia vai cantar lana del rei high by the beach, ok, isso vai ser uma cobertura incrível, então não esqueça de se inscrever no canal, turnar essa notificação, gostar desse vídeo e se você quiser apoiar o canal, você pode ser um membro ou você pode ir no Patreon e, você sabe, se inscrever lá, vamos fazer isso então se você não sabe quem é danelia tuleshova, ela é uma cantora de kazakhstan e ela é incrível, então salame tizbe kazakhstan Jornal da Pobre Jornal da Pobre Jornal da Pobre Jornal da Pobre Polar cut you looking at me I know you know how I feel Loving you is harder, but it is harder é tão engraçado ver que ela tem crescido muito em um curto período quando eu vi ela era muito jovem ela era blanda e ela estava cantando em um foi foi a voz eu acho que foi a voz ou foi a america's got talent algo assim um você pode assistir essa reação na carta abaixo ou no meu canal vá no meu canal e olhe para para suas vídeos lá e é muito interessante como ela cresceu como sua voz se desenvolve ela está fazendo um muito bom trabalho se você quiser o que eu quero fazer é que eu me conheço e isso é outra coisa quando eu vi ela estava cantando stone cold, que também é uma música adulta, mas você sabe quando ela fala sobre esses temas adultos é interessante porque eu vi ela como criança mas não esquece que era mais dinheiro shadow Geez, eu fosse você Coldman, Eu era um desculpa ama rompe o papel do que eu tiver amor Eu faço tudo, mas eu não preciso de seu dinheiro, dinheiro para me dar o que eu quero Eu quero sempre ficar alto Eu quero sempre ficar alto Eu quero sempre ficar alto Ela tem incrível vocal e incrível controle Eu gosto da forma que ela se expressa Seu inglês também é muito bem pronunciado Então ela vai... Ela vai... Ela vai conquistar o Oeste Ela já tem, mas ela será grande no futuro Eu tenho certeza Ela vai... Ela vai... Ela vai... Muito bom trabalho Muito bom trabalho, galera, vá em seguida e se inscreva no canal E vá suportá-la Eu realmente gostei dessa cobertura que ela fez Lana Del Rey E se vocês gostaram Você sabe, pressa o like button Se inscreve para mais E deixe-me saber nos comentários E o que você quer me reagir ao próximo Ok? Eu vou te ver Peace out Keep it real Bye bye Take care now Tchau